A educação transforma. Eu tenho o privilégio de trabalhar com educação e política, que eu acho que são os dois pilares que conseguem alcançar e trabalhar para a transformação da sociedade. Nós chegamos num ponto, agora no século XXI, que nós mulheres, nós já provamos que a gente pode o que a gente quiser. E depois que eu conheci o Márcio e começamos a conviver de verdade, eu tive certeza que eu tinha que ter esse espaço, eu gosto muito dessa palavra, dessa autonomia intelectual para mim. E ele respeitou a vida toda essa minha postura e aceita quando eu discordo dele. Aliás, muitas vezes ele me consulta, o que você acha disso? O que você acha que eu faço? É muito legal isso, até para eu falar para as meninas que acreditam no feminismo, como eu, que a gente pode ser feminista, a gente pode defender os nossos direitos e tendo um parceiro ao lado que lute com a gente por esses direitos.